Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, eu me chamo Keliane Maria Souza e estou aqui para apresentar mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um vlog do nosso dia lá na Cachoeira Cristal, né? Nossa sexta-feira lá E já te peço para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações Para assim você ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui no canal e ajudar a nossa família a crescer E também deixar aquele joinha carimbado, falou? Então tá, fica aí com o vídeo e vamos curtir lá conosco E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E foi assim a nossa sexta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí de onde você está falando. E se você gostou dessa cachoeira também Deixa aí pra gente, viu? Agora estamos indo pra casa E é isso, gente Muito obrigada Por vocês participarem comigo Agora estamos chegando já na nossa cidade Chegando aqui perto de Barra do Gaços, né? Que é onde nós moramos E tchau Até o próximo vídeo no canal Ah, gente, não esqueça De estar me seguindo lá no meu Instagram Que é Keliane Maria Souza E lá no meu Quai Keliane Maria Oficial E no TikTok Keliane Maria Souza Vou amar ter vocês comigo Se vocês for lá, deixa um comentário Eu vim pelo YouTube Que assim eu posso estar mandando um beijo pra vocês No próximo vídeo, tá bom? Quem for lá no meu canal Através do meu canal, né? Lá no Quai Ou no TikTok Assistiu os vídeos meus Deixa um comentário lá, ó Tô vindo pelo YouTube E é isso, gente Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau